Como criança gosta de ver foto, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí. Sem contar que está temática. Toda trabalhada na minha. Ela falou que esse é o vestido preferido dela. O que você está fazendo, filha? Você está organizando as nossas fotos? Eu estou. Ai, que linda. Ai, meu Deus do céu. Que lindo, queridinho. Olha o meu barrigão, meu barrigão. Ixi. Aí, tia Thalita. Ela ama fazer isso. Olha você, pequenininha. Que lindeza, filha. Bom dia. É o que, tia Dora? Olha a abelinha. A abelinha? Quem mais está aí? Quem mais está aí? Olha, olha a abelinha. A abelinha. Ai, que lindo, queridão. Mãe, lê por favor. Lê por favor. Vamos ler agora. Vamos, vamos. Gente, ele é apaixonado por livro. Desde sempre. Desde que nasceu. Desde bebezinho. Ele ama livro. Que coisa mais amada. O pai do estilo. Olha que coisa mais fofa. O pessoal da Detonete. Eles que fizeram todo o enxoval das crianças de maternidade. Tanto da Melinda quanto do Teodoro. Foi o pessoal da Detonete. E olha o que eu recebi agora. Que coisinha amagotosa. Olha. Ai, olha. Que coisa mais linda. Eu amei. Eu amei. Muito obrigada. Olha essa calça, gente. É o cômulo da modernidade. Olha isso. Ó, mamãe. Eu vou ficar um gatão chármico. É maravilhoso e frustrante ao mesmo tempo. É lindo e caótico. É de tudo um pouco. A frustração, por exemplo, pra mim, veio na amamentação. A minha gestação foi incrível. Linda. Não passei mal. Não tive nada. Não tive enjoo. Tava enorme. Tava me achando maravilhosa. Meu marido me achava uma deusa. Tava tudo certo. Aí fui ter o neném achando que o quê? Ia jorrar o leite. Aquela coisa. Eu sempre falei. Falei. Gente, é óbvio que eu vou conseguir amamentar. Porque eu sou muito resistente à dor. Se as pessoas falam que assim, tem gente que não consegue amamentar porque dói muito, racha o pito, não sei o quê. Eu falei, o quê? Tô preparada. Pode cair. Eu vou estar lá firme e forte. Pra minha surpresa, o meu problema não foi esse. Eu não rachei, não tive nada. Não tive rachador, não tive nada. Só que o leite não veio. Eu tinha um leite. Fiquei desse tamanho de leite. A minha lindinha foi a primeira. Não queria mamar. Era preguiçosa. Dormia. Foi de invertida, de cavalinho. Tira a roupa. Faz cosquinha. Aquela loucura. Fiz relactação. Uma coisa até que eu nunca falei muito sobre isso, mas eu fiz relactação. Que você bota aquele cânico. Malhação concluída. Malhação. Gente, eu falo malhação. Só lembro quando eu fiz malhação. Aí eu falo. Ainda vai levar um tempo. Pra fechar o que feriu que é dentro. Natural que seja assim. Tá, eu continuo na próxima. Tanto pra você quanto pra mim. Posso continuar? Pronto. É o quê? É praticamente uma dupla. Malhação. Fã da esposa fazer malhação. Eu só não tô virando pra você porque eu tô com um filtro de batom. Olha pra baixo e termina de falar. Fã. Peraí, porque o Instagram agora tem isso, né? São só quatro stories. Quando acabar esse, eu vou parar de filmar e fazer tudo de novo. Porque senão ele não armazena, entendeu? Tá, você tem um minuto do tempo de vocês. E tomando. Eu tava falando que eu falo malhação. Ah, eu tava malhando. A malhação. A malhação me lembra a malhação, a malhação mesmo. Aí. Tá mal, eu tô assistindo as suas stories. Ele me ama de um tanto, que eu tô do lado dele e ele tá assistindo as minhas stories. É, eu amo assistir as suas stories. É que eu tava falando. Ah, malhação. Eu ia falar treinando. Treino. É um treino, gente. É um treino. É treino. A gente tava malhando. Treini, lógico. E aí, ó, aqui, ó. A omelete nossa de cada dia. Que agora eu faço recheada com o cottagezinho. Às vezes eu coloco um pedacinho de queijo com tomate. Agora eu faço recheada com o cottage. Me segue lá no Instagram do marido. Olha lá ele fazendo o Instagram de mim. A gente tá um treino. Manjelicão. Manjelicão da nossa horta. Vamos alentinho. Vamos trabalhar. Muito legal isso, né? Trabalhar é bonitinho aqui. Eu tô falando com o meu pessoal. Eu tô falando com o meu. Tá vendo, gente? Peraí, será só pra mostrar aqui, ó. Manjelicão da horta. Hum, gostoso. Tchau. 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 Tchau.